Oi gente, vou gravar mais um pouquinho aqui pra vocês na Feira da Suanca, de Caruaru. Ó gente, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa infantil que vocês gostaram, pra beber. Olha o tanto de coisa. Esse aqui é de quanto? Esse kit é de quanto? Kit B5, trançado, é de 100 reais. De 100, né? Aí já vem as almofadinhas, né? Mosquiteiro, ó gente. Tem vários aqui, tá vendo? Tem rosinha, azul com branco. Olha como tá lindo. De 100 reais. Esse conjuntinho é de quanto? Dez reais. De dez. Qualquer um é dez? Ó gente, qualquer um é dez, tá vendo? Que lindo. Olha o da nuvenzinha, olha como é lindo esse. Tem um detalhezinho aqui, hein? Esse aqui é rosinha. E esse é um rosinha mais claro. Tá vindo? Esses kitzinhos aqui é de quanto? Vem a banheira, o balde, né? Bacia. Bacia 38, banheira 47, o balde 25, a lixeirinha aqui. Ó, vem a lixeirinha também. 25. A farmacinha 25, o porta-mamadeira 35 e o cesto de roupa 75. Ó, vem. Se quiser, dá pra levar o kit completo, tá vendo? Ó, vem tudo. Aqueles pra amamentação, né? Eles são de quanto? De 40. De 40, ó gente. Tem vários modelos. Tem de nuvem, rodinha, de 40 reais. Esses kitzinhos ali é de quanto? Tem o abajur. É, vem o abajur, a farmacinha e os três potinhos. Certo. Ele fica de 60 reais. De 60 reais, gente. E os de sete peças, 95. É qual de sete? Tem sete peças, esse daqui. Ah, esse daqui, né? Ah, gente, olha. Tem sete peças. Muito complexo. Vou mostrar. Esse aqui mais de perto pra vocês. Então, olha. Tem vários aqui pra vocês escolherem. Várias cores e várias estampas. Rosinha, azul. Tem sapatinho também. Que lindo. Esse daqui é de quanto? Seis. Seis, né? A pantufinha, as meias, a luvinha e a touquinha. E touquinha. E touca. Tem assim. Seis reais também. Seis. Touquinha assim, seis reais. Certo. Tem mais aqui, faixinha umbilical. Seis reais. Tem várias cores. Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente, as faixinhas. Olha os sapatinhos. Que lindinho. Deixa eu mostrar. Olha ele todo branquinho. Com carrinho, pretinho. Olha ele. Assim que lindo. Olha a meia, gente. Tem até nicho, gente, aqui. Esses kitzinhos de nicho. Tem várias cores, sabe? 25, né? Olha, gente, tem 25. Branquinho, azul. Tem todas as cores. E tem ele redondo também, olha. Olha, gente. O kitzinho aqui, olha. Farmácia. Aquele lá que eu tava mostrando pra vocês. Abajur. Como tá lindo esse azul da nuvem. Esse redondo também é 25? Não, né? 45. Ah, gente. 45. Porque ele é maior. Olha como tá lindo. Olha, gente. Também tem esse kitzinho assim, ó. Do ursinho, tá vendo? Como tá bonito. Balzinho. Olha, gente. Esse aqui é o kitzinho do dinossauro. Olha como tá lindo. Tinha ele completo. Tá lindo. E a banheira também. Tem mais conjuntinho aqui que eu tava mostrando pra vocês. Agora é masculino, né? Olha ele vermelhinho. Braninho. Tem mais banheira, tá? As banheiras de quanto? Essa daqui tá de 25, né? De 25, né? E os sextinhos de roupa? Os sextinhos tá de 75, né? 75. 75, gente. Tá com mulher grande. Tem rosa, azul. Esse aqui é um azulzinho mais claro. Não tá bonito. Ó, gente. Tá ali são os bensinhos portátil. Tem o trançado que eu mostrei pra vocês e tem esse. Ah, e essa aqui é de quanto? Esse aí tá de 45. De 45. Ó, tem várias estampas. Ó, esse ovelhinha. Aqui, gente. Mais estampas deles. Ó, gente. Tem kit. Bênis. Tem ele com trança e sem trança. O com trança é 120. E o sem trança, que é aquele lá em cima, ó. É de 95. E todos eles vêm 10 peças. Ó como tá lindo, gente. Aquele de nuvem. Ó esse elefantinho, como tá lindo. Ó esse leãozinho, como tá lindo. Todos eles vêm 10 peças. Com azul, com verde. Ó o rosinha. Mostrar mais um antes pra vocês verem. Tem essas aqui. Que elas são a partir de 30 reais. Essa Tik Tok. Aqui, a partir de 45. Certo. Temos aqui o pacotão de fralda. Com 15 fraldas. Ele fica de 58. A luxo. Aqui é a mantinha de linha. As mantas de linha. Tá de 60 reais. Aqui mais saída de maternidade. Elas são de 70 reais. Essas. Aí aqui em cima eu tenho as saídas de linha. Elas ficam de 180 reais. Sei. Ela vem quantas peças essa de linha? Essa de linha. Ela vem a da Sanchez aqui. Ela vem com body, calça, casaquinho, manta, pantufa, luvinha e touquinha. Ela vem bem mais completa. Essa daqui. Essa da Xandra. Ela vem com manta, macacão e luvinha. Ou sapatinho. Só vem um acessório a mais. Certo. Aí temos aquela ali de cima que é da Jéssica. Ela é só a partir de 70 reais. Essa daí. Certo. Tem vários preços aí. E tem masculino também, né? Masculino aí tá menino. Masculino tá menino. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais de perto. Pra vocês verem. Como tá meninas? Pra menina é lindo. E pra menina também. Mas pra menina parece que... É. Ah, que linda. Ah, gente. Dutado em quanto? Eu achei tão lindo. Esse vestido, ele é bordado à mão. Casinha de abelha. Ele fica de 50 reais. Que lindinho. Esse aqui. Conjuntinho de body. Deixa eu pegar a calça. Deixa. Ó. Ele veio o body, a touquinha e a calça. Toda no frizz. E bolsinho bem transadinho. Ele fica de 30 reais. Esse conjunto. E ainda vem a faixinha. Isso. É a touquinha. Ah, é a touquinha, né? Aí tem do RN ao G. Certo. Tem outros ali, outras estampas. Esse é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo, né? Só muda o tamanho. Ah, tem masculino também, gente. E o ursinho. Deixa eu mostrar mais. Tem vários aqui. E esse aqui é de quanto? Olha que lindo, gente. Esse é de 25. De 25. Ó, gente. Que lindo. Tem assim também. Aham. Ó, esse. Tá trabalhado no ombro. Que lindo. Um body. É de quanto esse? Esses bores, eles ficam de 25 reais. Esse aqui, né? Esse aqui tem um bordadozinho. 30 reais. 30. A calça, o mijãozinho com casaco. Uhum. Aí tem de menininho também. Aqui já é saída de cabine, saída de maternidade também. Ela fica de 30 reais. Ah. Ela é o macacão, a luvinha e a manta. Certo. Olha. Aí tem outras cores também, né? Vermelho, azul escuro. Tem várias cores. Várias cores. E esse ali de... É de ninho. Esse conjuntinho de tricô, né? Ó, que lindo. Casaco com calça. Fica de 80 reais. Tá lindo. Tem assim também. Vermelhinho. Tem de tudo, minha gente. Aqui hoje. Tem assim, ó. O kitzinho. Tuquinha, meinha e luva. Ó, esse que lindo. Kit pérola. 20 reais esse kit. 20 reais. Olha, ele todo dourado. Como é bonito. Tem assim também. Olha que lindo. É. Esse mesmo kit aqui, ele vem também... Ele já vem na saída de maternidade. Na saída. Aí ele aqui vem... A gente vem com 35, ele. Uhum. Separado. E esse kitzinho, ó. Já vem... Esse kitzinho aqui, pepulho, vulva, fica de 35. 35. Ó, gente. Tem a escovinha também. Esses aqui é igual aqueles lá. É, faixa umbilical. Faixa umbilical, né? Tem o kitzinho, mamadeira. Tem toquinha, mais meias por aqui. Deixa eu ver. As naninhas. Ai, que linda. As naninhas, gente. Elas são de quanto? 16. Ah, linda. Porque eu bebi carona também. Porque acabou. Ah, olha. Só tem uma agora. É, usa até 16 quilos. Ele fica mais 8 reais. 8 reais. Esse kitzinho aqui. Ele fica de 10 reais. 10 reais. Pintinho. A escovinha. E esses... Aqui é pra... Esse é os kitzinhos de uso pra botar no nicho. Sim. Ele fica de 45 reais. Vem três, né? Vem três. Vem três. É. Bonequinha. Tem assim. Alcinha. Alcinha e a bonequinha. Olha como tá linda. Essas meinhas. Bem reais. 10 reais. Olha, gente, como é linda. Olha que fofinha. Pelúcias. Tá linda. Olha esse todo branquinho. Como tá fofinha. Assim, ó. Toalha. E quanto é toalha? Toalha fralda dupla de 20 reais. De 20. Aí ela é dupla, né? Ó, gente. Rosinha. Rosa de nuvem. Closinha. Passarinho. Tem todos os estampos que vocês quiserem. Mais linda. Aí tem a toalha. Tem ela assim também, ó. Essas aqui é a toalha RN. Ela fica de 12 reais. De 12. Essas aqui é a toalha fralda. Certo. Fraldão. Que é de 70 por 1,10. Ele fica de 14 reais. 14. Ó, aí tem de carrinho. Ó, essa como tá linda. Tem um pompomzinho aqui, tá vendo? Tão linda. Essa daqui é a toalha soft. É uma toalha, assim, com várias camadas de fralda. Certo. Ela se vê confortável, essa toalha. Ela fica de 28 reais. Ó, gente. De 28 essa. Dinossauro. 100% algodão. Ó como é linda a estampinha dela. Ó, essa daqui. Lissinho. E tem ela assim também, que é uma toalha sem capuz. Ela já é a toalha pibes, que é pra criança maiorzinha. Maiorzinha. Ela fica de 20 reais. De 20 essa. Tem essa também, ó. Tem uma toalha de capuz. Ah, já vem o capuzinho. Ela fica de 20 reais também. De 20 essa. De toalha só essa. Só essa, né? Ó, gente. Mais sapatinho aqui. Lindo. Ó, gente. As mantinhas de cobrir o bebê. Uma é gostosa. Ó que linda. Essa do... Ela fica de 15 reais. Leãozinho de 15. Ó essa rosinha, como tá linda. É bem fofinha. Ó, ela azulzinha aqui. Como tá linda. Ó, gente. É aqui no Jeito de Ser Baby. Organização Messias e Maria José. Tem aqui o número deles. Também tem o Instagram. Fica aqui na Rua 29. Na Quadra D. E tem esses dois bancos. 136 e 138. Aqui na Feira da Fundac. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrando por aqui. E como vocês podem ver, a maioria dos bancos já tá encerrando, ó. Tem só algumas peças, mas a maioria já tá fechada. Tá vendo? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.